Olá, primeira série! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 4 com a correção do exercício 16 da página 5, que eu solicitei que vocês fizessem na última aula. Bem, esse exercício trabalha com o conceito de variação linguística, então esse vai ser o tema, o conteúdo da nossa aula. É um conteúdo muito importante para vocês que já estão no ensino médio, porque é aquele conteúdo que sempre cai no Enem. Então, dominando esses conceitos que nós veremos na aula de hoje, vocês certamente vão garantir pelo menos uma, duas, até três questões, dependendo da edição da prova do Enem. Inclusive, na última edição, que foi a edição de 2020, o Enem 2020, houve uma questão sobre variação linguística. Então, conteúdo de extrema relevância para quem vai prestar vestibular ao final do Ensino Médio. Bem, então vamos lá. Na página 5, a gente inicia aqui a questão 16 com um texto de José Luiz Fiorin, que é um grande linguista. Esse texto foi publicado no livro O Direito à Fala, a questão do preconceito linguístico, tá? Bem, então vamos lá. A variação é inerente às línguas, porque as sociedades são divididas em grupos, aos mais jovens e os mais velhos, os que habitam numa região ou noutra, os que têm esta ou aquela profissão, os que são de uma ou outra classe social e assim por diante. Bem, esse texto é o texto de um exercício, mas é importante que vocês marquem tudo que a gente for lendo aqui. Por quê? Marquem esse exercício, assinalem, porque esse texto é muito importante, né? Ele nos esclarece, né? Ele nos traz esclarecimentos acerca da variação linguística, que são de extrema relevância, tá? É para quem vai fazer a prova do Enem, né? Como é, provavelmente, o caso de vocês daqui a dois anos, tá? Então, vamos lá. Só nesse primeiro trechinho aqui que eu li com vocês, a gente já tem uma série de informações aqui muito importantes, tá? Então, a primeira delas é a variação é inerente às línguas, tá? A gente sempre toma como base, como referência, a norma padrão da língua, que é essa que está nas gramáticas, que é essa que a gente passa anos dentro da escola para dominar, né? Então, aquela que sempre que a gente pensa numa referência de língua, né? A gente pensa na norma padrão, tá? Que é uma norma artificial e é por isso que a gente fica anos na escola para poder aprendê-la, né? E com base nessa norma padrão, que nada mais é do que uma norma que foi instituída socialmente como uma norma de prestígio, tá? Com base nela, a gente passa a julgar a língua, né? Como certa ou errada. Então, quanto mais próxima dessa norma padrão, mais próxima daquilo que a gente julga ser o certo. E quanto mais distante da norma padrão, mais pejorativo, mais cancelador, né? Digamos assim, será o nosso olhar, tá? Para toda a realização linguística que se distancie da norma padrão. Então, ela será julgada como errado, uso errado, incorreto da língua, tá? No entanto, dentro de uma perspectiva linguística, o que é linguística, né? É justamente a ciência que estuda a língua, a linguagem como um todo, tá? Então, dentro dessa perspectiva linguística, não existe certo e errado, tá? O que existe, na verdade, são variações, tá? Então, a variação é inerente à língua, ok? Isso quer dizer que vocês não precisam se preocupar com a aprendizagem da norma padrão da língua, com a grafia correta, né? Das palavras, né? Diante daquilo que foi instituído. Não, não é isso, tá? Vocês precisam, sim, dominar a norma padrão da língua. Vocês precisam ter conhecimento gramatical, ortográfico da língua. Vocês precisam aprender a empregar pontuação, tá? Não porque essa língua é mais bonita do que as outras, mas essa língua é a língua de prestígio na sociedade. E vocês, que são falantes escolarizados, que tiveram acesso a toda, estão tendo acesso, né? A todas as fases da escolarização, são privilegiados, tá? E podem, né? E têm acesso, né? A todos os conhecimentos, vão construindo esse conhecimento ao longo de todos os anos de escolaridade, para que possam se comunicar nas situações que exigem o uso da norma padrão da língua. Que são elas, né? Situações de formalidade, entrevista de emprego, nas redações, nas provas de concurso, tá? Em que vocês devem aplicar aí essa norma padrão da língua, que é uma norma artificial, monitorada, que serve justamente para essas ocasiões, ok? Isso não quer dizer o fato de a gente ter uma norma padrão que foi instituída socialmente como uma norma de prestígio, daqueles falantes que têm acesso à escolaridade, que devem ser usadas nas situações de formalidade. Isso não quer dizer que a língua seja uniforme, tá? Que a língua seja uma coisa, que haja uma língua, que é a língua certa, e tudo aquilo que se distancia, né? Da norma padrão é considerado errado, ou que é feio, ou que é bonito, tá? Dentro da visão linguística, tá? Então, a língua estudada como uma ciência mesmo, não classifica nenhum fenômeno linguístico como feio ou como bonito, como certo ou como errado, tá? Então, dentro da perspectiva da linguística, que é a ciência que estuda a língua, tá? A linguística vai trazer a mesma perspectiva da biologia, por exemplo. Vocês imaginam um biólogo, né? Olhando para um animal e julgando se ele é feio ou se ele é bonito, né? Se ele é correto ou se ele é incorreto? Não. Simplesmente um biólogo vai olhar para um animal e vai descrever as suas características, sem fazer juízo de valor daquela espécie, se ela é bonita ou se ela é feia, se ela é correta ou incorreta, né? Ele descreve as características dessa espécie. Da mesma forma, o linguista não faz juízo de valor em relação à língua, tá? Ele apenas constata, ele apenas descreve o modo como os falantes falam em determinadas regiões, a depender da sua idade, a depender da sua profissão, tá? E com isso, a gente chega ao conceito de variação linguística, tá? A variação é inerente à língua porque a língua é viva, é dinâmica, né? Ela é utilizada o tempo todo por todos nós, então é impossível que não haja, né? Nenhuma transformação, nenhuma modificação, nenhuma variação, tá? Tendo em vista o objeto, né? Que é a língua, que é usado todo dia, o tempo todo. Pessoas tão diferentes, né? Pessoas com mais ou com menos escolarização, pessoas mais ou menos velhas, pessoas, né? Que moram no Rio de Janeiro, pessoas que moram em São Paulo, já pensou? Como é que a gente pode, né? Trabalhar, como é que a gente pode pensar que existe apenas uma forma, né? De se expressar por meio da língua, né? Sendo ela tão dinâmica, né? E sendo o nosso país tão grande, a gente sabe que a língua portuguesa não é falada só no Brasil, é falada também na Europa, em Portugal, é falada também em outros países da África, né? Do continente africano, é falado na Ásia, inclusive, na região de Macau. Então, como pode, né? Como poderia ser uma mesma língua e falada da mesma forma, com as mesmas palavras, com o mesmo sotaque, né? Sendo falada em lugares tão diversos, né? É evidente que a gente tem variações, tá? E aí, a língua pode variar no tempo, tá? A língua vai se transformando ao longo do tempo, é o que a gente chama de variação histórica. A língua varia, a gente encontra variedades, né? Nas diferentes regiões em que uma determinada língua é falada. Então, se a gente comparar o português falado aqui no Brasil e o português falado na Europa, em Portugal, a gente vai perceber diferenças. Se a gente comparar, por exemplo, o português aqui do Brasil com o português que é falado em Moçambique, por exemplo, né? Em Angola, a gente vai perceber diferenças, ok? E isso é comum, isso é natural, é a diferença regional. E também, né? A gente vai perceber também diferenças, né? No português falado entre pessoas mais velhas e mais jovens. As mais jovens, por exemplo, costumam usar muito mais gírias, tá? Do que as mais velhas e também a depender do grau de escolaridade. É evidente que uma pessoa que tem um grau de escolaridade, que frequentou a escola por mais tempo, que teve mais acesso à cultura e à educação, vai se aproximar mais da norma padrão, que é essa norma artificial que a gente só aprende na escola, tá? Do que uma pessoa que nunca frequentou a escola, que nunca foi alfabetizada, que vai falar português também, mas vai usar uma outra, né? Vai se comunicar de outra maneira, né? Provavelmente mais distante aí da norma padrão. Então, a gente tem aí também um exemplo de variação linguística, ok? Então, dito isso, vamos lá. O uso de determinada variedade linguística serve para marcar a inclusão num desses grupos. Então, a depender da variedade que você, da variedade linguística que você, com a qual, né? Você se expressa, as pessoas vão olhar para você e vão saber se você tem mais ou menos escolaridade e é por isso que é muito importante o estudo da língua portuguesa durante todo esse tempo de escolaridade para que você seja um falante culto da língua e para que você consiga, né? Ter o seu espaço, ocupar espaço de prestígio na sociedade, tá? Bem, então, o uso de determinada variedade linguística serve para marcar a inclusão no grupo, né? Então, dependendo da variedade linguística que você fale, né? Que você utilize na sua comunicação vão saber de que região do Brasil você é, né? Vão saber o seu nível de escolaridade vão saber se você é mais ou menos jovem, né? Ou até a sua profissão, né? Porque a gente tem os jargões de determinadas profissões da medicina, do direito, tá? Bem, isso dá uma identidade para os seus membros, tá? Aprendemos a distinguir a variação. Quando alguém começa a falar sabemos se é de São Paulo, se é gaúcho, se é carioca ou se é português, né? Se é europeu. Sabemos que certas expressões pertencem à fala dos mais jovens e determinadas formas se usam em situação informal, mas não em ocasiões formais. Saber uma língua é ser poliglota em sua própria língua. E aí, esse conceito, né? De ser poliglota dentro da língua. Porque dominar uma língua, saber uma língua, nós que somos falantes da língua, sabemos, né? Nos ajustar a todas as situações. Sabemos que em situações formais nós não vamos usar determinadas expressões, determinadas gírias, né? Que em situações informais nós vamos usar. Sabemos que numa situação de prova nós temos que usar a norma padrão, tá? E que dentro das nossas casas, num shopping, com uns amigos, a gente não precisa ter essa preocupação, uma linguagem tão monitorada. Então, aprender uma língua é ser poliglota nessa língua. É saber adequar a sua fala, a sua escrita, a todas as situações, né? Que a vida vai impor a você, né? Bem, saber português não é só aprender regras regras que só existem numa língua artificial usada pela escola. As variações não são fáceis ou bonitas. São simplesmente diferentes. Como as línguas são variáveis, elas mudam, tá? Bem, então, sobre o texto do Fiorin, destaque as informações incorretas. Então, vamos lá. Na letra A, as variações linguísticas são próprias da língua e estão alicerçadas nas diversas intenções comunicacionais. Bem, essa opção é correta, tá? Sim, as variações linguísticas são próprias da língua. Esse texto é iniciado, né? Com essa informação de que a variação é inerente à língua, tá? De que ela também determina uma identidade, né? Coletiva, tá? Então, a gente tem aí uma informação correta. No entanto, eu concretaria aqui essa opção, né? Elas estão alicerçadas nas diversas intenções comunicativas, sim, porque, por exemplo, né? Nós que somos falantes cultos, escolarizados, sabemos, né? Que tipo de linguagem a gente deve usar em cada situação, numa situação mais ou menos formal, por exemplo. Então, isso está, a variedade linguística está associada também à intenção comunicativa, né? e às situações comunicativas, tá? Mas também está relacionada e alicerçada aí na própria dinâmica da língua, né? Que é um elemento vivo, um elemento dinâmico que está presente na sociedade, nas diferentes regiões do Brasil, nas diferentes regiões do mundo, né? A língua portuguesa é falada em todos os cantos do mundo, né? na Europa, na Ásia, na África e aqui na América, no Brasil, né? Bem, letra B, a variedade linguística é um importante elemento de inclusão, além de instrumento de afirmação da identidade de grupos sociais. Sim, a variedade linguística traz, sim, essa marca de identidade, tá? Letra C, a verdadeira língua é aquela aprendida na escola, com base nas gegras estabelecidas pela norma padrão, né? Essa opção é uma opção incorreta que contraria tudo aquilo que a gente vem discutindo até o momento, né? Não existe a verdadeira língua, existem variedades cada qual, né? Todas elas merecem respeito, todas elas são válidas, tá? E cada qual com as suas especificidades e adequada a determinadas situações e inadequada a outras, tá? Inadequada em outras situações. Letra D, O aprendizado da língua portuguesa não deve estar restrito ao ensino das regras. Sim, tá? Aprender língua portuguesa e a gente faz essa confusão, né? Geralmente, quando a gente pergunta para o aluno o que é saber português, o que é a língua portuguesa, o aluno já vem com a gramática na mão. Ó, saber português é saber essas regras. Não. Saber português é saber, primeiro, se comunicar por meio da língua, isso todos nós sabemos, somos falantes nativos da língua, é saber que a língua, né? Varia, né? Que a gente tem variedades linguísticas, né? E que nenhuma delas é mais bonita ou mais feia, né? Saber também que existe uma norma padrão e aprender essa norma padrão para utilizá-la, né? Nas situações em que ela é exigida, tá? Então, saber português é isso, né? É compreender também que a língua, ela serve para determinados fins comunicativos, né? É saber que a língua serve que determinadas escolhas na língua, né? Vão ser escolhidas, essas escolhas, né? Feitas na língua tem sempre um propósito comunicativo, esse propósito pode ser de convencer o outro, pode ser de expressar dúvida, de expressar certeza, enfim. Então, a língua, ela está a serviço, né? é de uma função ali numa determinada situação, num determinado contexto, tá? Então, saber português, saber se expressar por meio da língua é isso, é saber fazer as escolhas necessárias, tá? E as escolhas corretas a depender da situação e a depender também da sua intenção como falante, tá? Daquilo que você quer expressar, da imagem que você quer passar e tudo mais, beleza? Bem, letra E, as variedades linguísticas, a gente fez a letra D, sim, o aprendizado da língua portuguesa não deve estar restrito ao ensino das regras, correto, não deve estar restrito, letra E, as variedades linguísticas trazem prejuízo à norma padrão da língua, por isso devem ser evitadas, incorreta, né? As variedades linguísticas não trazem prejuízo à norma padrão da língua, tá? Elas são inerentes à língua, tá? Inerentes a qualquer língua, a variação é inerente à língua, é normal, é natural, tá? E ela enriquece e não empobrece, tá? A norma padrão é uma norma artificial que deve ser aprendida, sim, e aplicada nas situações que exigem de nós, né, o uso da norma de prestígio na nossa sociedade, tá bom? Então é isso, gente, por hoje é só, vamos ficar por aqui, beijo enorme pra vocês e até a próxima aula. Tchau!